Tô gravando, hein? Tô gravando, hein? Tá gravando, cara? Qual aplicativo você usa pra gravar, cara? Ah, mano, eu uso o Screen Recorder, mano. Bom pra caralho. Screen Recorder? É. E quando você grava jogo, assim, de computador, qual que você usa? Esse jogo você... Onde é que você arruma esse jogo? Queria baixar ele. Eu... Eu catei lá da... Da... Mad Steam. Pra pra onde? É um novo aplicativo. Bora lá na... Sei lá, velho. Cara, a parada é que aí é um lugar meio longe. A escola é aqui embaixo. Bora aqui, ó. Bora aqui, ó. Bora aqui, ó. Bem longe, mano. Bem longe dos caras. Bem longe, né? Não sei se a gente chega lá, mas... Porra, bem longe, tá? Chega, chega. Nossa, é muito longe. Agora, pula agora. Pula, pula. Vai. Beleza? Vai, já foi. Pula aí, hein? Não fui, hein? É nóis que tá. Ó, tá marcado no mapa, hein? Bora, bora, bora. Beleza. Tem verde lá. Ó, ou a gente pode cair nesse... Juve, juve, tuve na água. Ó, vamos cair nesse gataque aqui, ó. Gataque aqui. Ó, vamos pro vermelho então, pô. Aí. Agora o vermelho tá bom, mano. É pro vermelho que eu queria testar. Ó, o vermelho tá bem agora, o vermelho, hein? E aí, vai cair aqui embaixo ou vai lá mais pro fundo? Vamos cair aqui, vamos cair aqui mesmo, vamos cair aqui mesmo. Abre o paraquedas. É onde é que a gente tá? Aqui embaixo vocês querem cair aqui? É isso mesmo? Um lugarzinho meio bosta. Minha merda, né? Minha merda. Minha merda. O importante é não ter ninguém aí e a gente descer por vida aí e tal. Diz os abençoos pra nós. Beleza. Graças a Deus. Caralho, mano. Ô, Murilo, vamos dividir essas casas aí, hein, cuzão. Pô, tem casa pra cada manquinha, hein, galera. É, ô, Murilo. Na moral, hein. Cada um vai pra uma, hein. E tem até carro já, mano. Galera, vamos lembrar que a gente é o time, hein. Pelo amor de Deus, mano. Vamos cada um por cima. Ó, 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 ó. Tô de AK com mira aqui. Porra? Que isso, mano. O cara desce com uma AK com mira, velho. Na moral, para. O cara já desce com uma AK, mano. Aí, ó. O cara é grosseiro. Parquei, mano. Já ganhei o jogo aí, porra. É, joga sozinho. Ó, a casa grandona de telhado engraçado sou eu que torneado. Ah, beleza. Tá certo, então, mano. Tá certo. Tá bom demais. Opa, já me dei bem. Achei uma 1. Tamo junto. Caraca, velho. Nunca nem... Nossa, mano. Na moral, as casas que eu venho só tem bosta. Quando tem? É, porque cagaram aí, então, cara. Não, ó. Ah, como isso é engraçado, cara. Engraçadão, né, cara? Nossa, Deus. Engraçado. Engraçado. Mano, eu acho uma 12 e tem bala de 762. Na moral, nossa senhora. Pô, me dá 762, então. Porque sempre tem... O que eu preciso aqui pra mim escargar e tal? Bem, eu não achei... Não, boda, minha cá, pô. Preciso mim escargar aqui e tal. Eu achei só uma 12. Não tinha nenhuma roupa maneira, não, mas achei uma... Opa. Casacão. Conseguiu tanta coisa. Tem um colete aqui. Um, mas tem. Pô, um monte de cômodo sem nada aqui. Qual o sentido da vida? O sentido da vida é viver. Não tem sentido, né? Viver e não tenha vergonha de ser feliz. Sabe que isso não é o Roberto Carlos, né? Mas quem que tá falando de Roberto Carlos aqui? Não é o Roberto Carlos, cara. Muito legal mesmo. Não é, porque ele falou assim. Ah, eu achei uma mochila, hein, galera? Também. Também, cara. E achei uma K também, tá, galera? Só pra deixar registrado. Eu achei uma SKS. Tem uma mochila aqui sobrando, galera. Seguindo, a gente precisamos de mochila. Eu achei uma pistola, mano. Show. É nóis. Eu comecei o jogo com uma pistola, cara. Tá suave, pô? Ah, melhor uma pistola de nada. Nossa preta, é de combate. Mano, tem casa pra caralho aqui. Eu vou... Alguém já entrou nessa daqui? Eu acho que não. Eu acho que eu já entrei. Pô, tô achando várias... Sete meia dois sem merda nenhuma. Uma mochila. Bom, tem outra K aqui, se alguém quiser. Ah, eu quero. Dá essa porra aqui. Tá aqui em cima do... Da casinha do vigia. Mas você deixou bala? Pelo amor de Deus, né, mano? O cara... O cara limpa a bala e dá a porra da bagulha. Peraí, peraí, peraí. Pô, preciso de arma também. Tô só com uma merda nenhuma. Ó, não reclama não que eu dropei 50. Onde que você tá, Murilo? Aqui, ó. Olha no mapa. Ah, tá. Não tava olhando o mapa, não? Vocês estavam dentro da casa. Ó, a bala tá aqui, a K tá em cima da gareta. Porra, mano. Deus abençoe aí, pá. Graças a Deus. A equipe jogou bem, graças a Deus. Onde que tá a bala que você falou? Ah, não acredito que você não pegou. Ah, pode ser que tá sim, porque ele é burro. Tá por aqui, ó. Ah, aqui, ó. Tá bem aqui no pé da gareta, aqui, ó. Ah, tá. Beleza, valeu. Deus abençoe aí, mano. Graças a Deus. A equipe jogou bem. Pô, bora avançar naquelas casas ali na frente? Isso. Ai, 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 ai. É o Gelli, não é? Sim. Tem mochila nível 2 aqui, galera. Galera, fora do objetivo, hein. Ué, o Didi tá longe pra caralho? Ah, não, tá perto. Eu? Tá. Ó, vou avançar nas outras casas aqui, galera. Porra, ela vinha cinco casas. A gente nem tá muito longe do objetivo, não, mano. Tá de boa. Achei é Vector. Cara, eu não... Mano, tem tempos que eu não acho uma mira boa, mano. Aqui tem uma... Aqui tem uma... Queria muito achar uma mira melhor. Uma 12 e uma Uzi. Se alguém quiser. Ah, não. Agora eu tô de boa com a AK. Cai, 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 cai. Alguém pegou a SK-12? Não. Galera, tem uma mochila aqui, hein. Se tiver mira, alguém pega a mira pra mim, por favor. Ó, se alguém quiser a mochila. Alguém achar uma mira. Ah, eu tô usando minhas miras. Tem uma mochila... Duas, porque tem mais de uma. Opa, com leite... Não, é que eu peguei aqui um carregador ampliado pra SK-12, mas ninguém tá usando não, né? Ah, Vector que precisa de um carregador ampliado de 13 balas, é vergonhoso. Galera, melhor eu ir já em direção do circo. Calma, né? Que louco, mano. A gente tá perto, pô. Faltou um minuto. É, não. Porra, filho, não. Nossa, a gente tá tão perto, ouvido. Tão perto também. E a gente tem carro, mano. O Didi falou que tem carro, mano. Tem? Tem, pô. Tem, pô. Tô, bolo. Tem preocupações. Tem ninguém, não, né, Didi? Pô, Didi, vocês estavam reclamando que eu peguei uma casa pra mim de estar com uma cidade pra ele. É, mas eu não tô roubando nada de ninguém, né, cara? Eu vim aqui de boa, daqui, ninguém foi aparecendo. A vida é assim, mano. Você vê os caras. O cara fica quietinho, só no ratão. Só no quê? O quê? Galera, tem uma M16A4 aqui. Alguém quer? Puta, eu quero, mano. Onde é que é? Aqui, só procurar minha casa, mano. Tô indo. Ah, teve um inscrito lá que deu uma dica boa quando você chega dentro do local que tem um monte de coisa. Aperta a tab, né? Ah. É. Bem bom isso. Bem bom. Oxe, eu não sabia disso, não, cara? Não, não sabia, cara. Eu sou obrigado a saber, cara. Eu aprendo com a vida, cara. Com a experiência da jogatina. Caralho, Scar, mano. Esse cara é bom, hein? Esse cara eu quero, hein? Pô, o Jelly quer tudo, mano. Caralho, velho. Ele quer tudo pra ele, mano. Porra, Jelly, na moral. Se vocês acharem uma mira 8x, me dá, tá? Ou uma 4x também, tá? Vai se foder. Não, tem Snap não, mas eu quero. Quero a mira, quero 8x e 4x. Você achar um colete? Você achar um colete que é nível 3? Não, nível 3 do caralho. Eu quero nível 4, mano. Bom, eu não tenho como pegar a arma pra você. Eu sinto muito. Sabe dentro de uma casa que ele é padrão e do nada. Porra, gente, tá longe demais de mim, mano. Tá aí mesmo, tá aí mesmo. Calma aí mesmo, é nessa casa aí, pô. Eu tô indo embora já, porque eu já mexi aí, pô. Opa, fui eu. Ih, mano, acho que o... Ih, mano, não tem carro não, mano. Não tem carro não, hein? Alarme falso. Eee... Ah, obrigada. Tá. Não, mas a gente tá perto, pô. Dá pra chegar andando. Dá pra chegar andando, pô. Mas é que já tá fechando. Ih, bora, bora, velho. Agora eu tenho que sair. Nossa, galera, não. Espera aí, eu tenho que pegar minha arma. Ô, galera, dá pra ir andando. Calma aí, velho, relaxa. Vem cá, aqui onde eu tô, Jelly. Tem a mochila nível 2, 12, ump. Tem como pegar essa arma aí não pra mim, ou é isso? Não dá, velho, que eu tô usando... Só isso, cara. Não tem nada expressivo, não. Ah, você tá mais pra frente. Então relaxa, vou ter que ir até aí. Não, tem a mochila nível 2, capacete nível 1, colete nível 1. Ó, aqui na casa que eu tô aqui... Ah, é uma ASK12. Ó, eu vou marcar pra você a casa aqui, ó. Que aí tu... Marcar pra você onde que tá. Se alguém quiser uma 12 automática, tem aqui, na casa que eu tô nesse outro momento. Ela é bem forte, só. Eu tô vendo a casa que você tá, cara. Bom, cara. Deus conserve você com a saúde ocular. Por muito... Por sempre. Eternamente. Boa! Tem esse tiro, galera? Galera, vambora? Vamos sair fora, galera? Tira na direita, hein. Tira direita, hein. Sou eu, seu animal. Ai. Aí, viu? Já ajuda aí. Tá um tiro na cabeça, mano. Pra próxima vez, eu não aviso das caras. Você ser educado e recebe isso. Esse tratamento... Por isso que a gente fala que quando o Gelli morre, a gente vai melhor? Ai, ai. É que quando vocês estão comigo, vocês estão sempre alerta. Tô sempre dando tiro pra vocês ficar de esquerda. Ah, cara. Tão feliz. Tão feliz, cara. Que legal, cara. Ah, não é a 8x, não. Mas é uma 4x. Pô, eu queria. Tô de SKS. Pô, você queria toda, hein. Isso é um lixo. É porque, tipo, eu tô de SKS, né. É uma... É um rico. Alpa. Pô, eu queria mochila nível 2 que os caras falaram aqui, mãe. Tem. Tinha em duas casas, ô, Vini. Também queria. Galera, gente, mas tem tempo pra achar, mano. É, não vai dar tempo. Querendo não é poder, né. Galera, ó. Eu tô correndo, galera. Vocês vão ficar por aí, mesmo? Ah, vou procurar uma mochila aqui, velho. Mano, tem uma... É uma K? Não, isso aqui nem é uma K, não. O último besou aqui, tem uma UMP aqui, mas o Nego já travou tudo, porque tem munição. É, pô. Essa UMP foi o que eu larguei ela por aí, pô. Então já é. Vou partir. Tem uma mira, mano. Não, pode pegar a UMP que eu te dou. Ah, 9 limpos. Não vou usar, não. Foi eu, foi eu, foi eu, foi eu. Não, eu tô muito perto pra não ser soluzido. Não, eu tô de... Eu já tô com a arma, já. O círculo já tá fechando, hein, galera. Tá pertinho, senhora. Não sei o que vocês estão vendo, mas tudo bem. Beleza. Tô indo, já. Mas então. Pudido. Ah, que maldito. Ó, eles botaram a área de bomba aí. Pô, mochila nível 2 na frente do Murilo aqui, velho. Como assim, na minha frente? Na casa que você entrou, mano. Pô, eu queria mochila. Poxa, isso aqui é tudo, cara. Dá um descanso, mano. Pô, falei mó tempão, mano. Tem muito tempo. Ah, eu queria uma WM com mira vezes 8 também. E uma foco de arbusto. Caralho. Foco de arbusto aí. Ah, eu queria ganhar o jogo só também, mano. Queria pegar o Moab aqui. Queria pegar a Bazuca, velho. Será que tem Bazuca nesse jogo? Moab. COD. Só pra um 3-3-7 esse. Olha, bomba. Olha, bomba. Quem que atirou aí? É, sempre tem que ser, né, mano? Ai, caralho. Eu vou tomar dano. Puta que pariu. Lógico que é boa pra caralho. Corre, Berg. Corre, Berg. Vai, 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 Jesus. Vai. Corre, Berg. Você viu? Vai, filhão. Vai, filhão. Vai, filhão. Corre, Berg. Vai, filhão. Corre, Berg. Não, aí você vai tomar muito dano, Vinícius. Meu Deus do céu. Muito dano. Meu Deus do céu. Mas vocês também não estão muito longe, não, ligão. Ah, mas eu vou tomar pouquíssimo dano. Ah, pouquíssimo. Você deve estar uns, sei lá, um pouco a distância de mim, filhão. Relaxa. Relax, baby. Só agora que eu vou tomar bananão. Bum. Comecei a tomar. Eu também comecei a tomar. Nada alarmante. Dá pra ir de boa, tranquilo. Ah, o início do círculo é suave. O problema é no final. Começa a dar muito dano. Fechar. É essa aí. Nossa, mas o boneco também é, porra, parece o Gele, mano. Lerdão. Vai, filho. Pelo amor de Deus. Corre, desgraça. Olha o gigambauco correndo lá no campo lá. Tô quietinho na casinha aqui já e tal. Caralho, mano. Que lerdeza. Vai, viado. Aí, achei a bala. Dá pra pegar a bala? Oxe. Menino que não quero, não. Obrigado. Quantas balas que eu tô de 9 milímetros? Você vai querer ou moílo? Porra, isso aqui é 45. 9 milímetros. Oi? Tem bala 9 milímetros? Não, não. 9 milímetros, não. Também não quero, não. Eu quero 7.62, tá? Ah, legal. Também quero um monte de coisa. Quero ter uma casa, um... Um cachorro. É, um cachorro. Seja legal comigo. Seja legal comigo. Seja legal comigo. Mulher, um dá cover... Toma cuidado que o nego já fica marcando esperando os trouxas correndo. Dá cover e um pega, um vai buscar. Não, vamos ser os trouxas, os caras que marcam. Exatamente. Exatamente. É, que marcam de trouxa e moram. Um kit primeiro socorros ali, ó. Cara, acho que não tem ninguém. Vamos lá na fé. Vai na fé lá. A gente confia em você, vai. Pega uma snipe lá pro lado. A gente é cara, Danice. Vai. Pega uma snipe pro lado do lado, rapazes. Eu vou lá, mano. Não tiver ninguém mesmo. Ó, ó. Tem um carro subindo pra ir pra aí, hein. Onde? Lá na frente lá. Tá no 605 e contornando. Com certeza vai querer ir em direção ao drop. Fui lá pro trás da montanha. Fui lá pro lado do well lá, mais ou menos. Acho que não vai vir, não. Ah, desgraça. Nossa, não tem nada. Nada demais. Sério? Nada, nada, nada? Não, tem um... Tem uma... Tem uma... Na Royal tem uma Light Machine Gun. Tem o quê? Nada mal. É nada mal. Deixa eu ver isso aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver isso aí. Corre daqui, parceiro. Valeu. É isso? Você deixou uma K ali? Foi isso? Deixei. Você tirou tudo de dentro e deixou a K? Meu filho só tinha Light Machine Gun e um colete nível 3. Ah, um colete nível 3, pô. Valeu mesmo, pô. Eu não tava nem colete? É, já é alguma coisa. É, deixa eu ver colete aí, se quiser, então. Obrigado, amigo. Valeu mesmo. Pegou a Light Machine Gun. Pô, eu tô sem colete, pô. Eu também. Agora eu tava, no caso. Alguém quer uma mira laser, mano? Eu quero. Vou dropar aqui. Cara, você não pode perguntar isso aí, coisa pro Gelli. O Gelli, se eu oferecer merda, ele tá pegando, velho. Eu quero. Ué, mano, o macaco não se defende jogando merda? Tá bom, Gelli. Boa, putz, cara. Gostei. Beleza, cara. Meu cara, dá a mira aí. Joga, tá no chão. Não dou o pé, ô, lixo. Nossa, nega, é uma lixa. E aí, gente, vai pra onde? Pô, vai pra nenhum lugar, mano. A gente tá vindo aqui, velho. Nossa, essa mira laser é bem melhor do que a... Vai ficar aqui mesmo, em cima da montanha? Ah, eu acho que tá... Ó, tem uma casinha. Bem, acho que talvez a gente possa ir, dependendo de como fechar o círculo, e ir pra essa casa aqui, ó. Perto da rocha. Eu acho que o círculo vai fechar aqui, assim, ó. Por aqui. Então, por isso que eu marquei ali, ó. É, aquela casa ali é boa, mano. Mas provavelmente deve ter gente ali pelo... Não sei se a gente lhe azar e fecha aqui, tá ligado? Sabe por quê? Porque de trás aqui ninguém vai vir, tá ligado? Daqui, ó. Eu acho que vai fechar... Ninguém vai vir daqui de trás. Aqui, assim, ó. Onde? Ah, vai fechar aqui, ó. Pô, aí, longe? Não, mano, eu acho que vai fechar por aqui também, ó. Eu acho que vai fechar aqui, assim, mano. A gente vai fechar aqui, assim, ó. Vai fechar mais ou menos aqui. Beleza. Vai fechar mais ou menos aqui, assim, ó. Vai fechar aqui, ó. Acho que vai formar dentro. Algum lugar desses aqui, ó. Alguma parte dessa daqui, assim, ó. Pô, esse time é o melhor, mano, na moral. Tá vendo esses quadrados amarelos? Vai ser ali dentro, com certeza. Boa, sensacional, mano. Opa, vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Ó a arma vermelha aí. Caramba, o jogo trola só a gente, só, mano. Vai marcar os outros lá, ó, infeliz. Tá expulsando a gente daqui do que achou uma colina da hora aqui, ó. A gente tava, tipo, no topo de um morro, sem proteção nenhuma. Ele ainda quer jogar bomba da gente. É, mano, caralho. O bagulho é muito lixo, velho. Falta quanto tempo pra acabar? Já acabou, mano. Já acabou o quê, tá bom? Você vai restringir agora. Ó, tem um carro aqui, galera. Não, vai restringir agora, não. Falta um pouco ainda. É mesmo, pega esse carro aí, tipo. Pega esse carro aí. Não, acho que nem precisa de carro mais não, cara. Vamos continuar a pé mesmo. É, cara, não precisa de carro mais não. Tá muito estreito já a parada. Ou você vai na frente e se mata pra gente ver onde estão os caras. Isso é uma boa estratégia. Isso é uma excelente estratégia. Não, mas quem sempre faz isso é o Jerry, filho. Eu ajudo o time, mano. Não vem, não. Porra, né? Eu quero tirar o posto do Jerry. Aí ele vai fazer o quê no time, Didi? Nada. Mas mata a gente afogado. Os caras direitos ali estão abertas, hein. Então, então, o carro que eu fomentei naquela hora saiu dali. Tá, show. Não, show não é, mano. É, show ele não ter avisado isso. Olha lá, o carro está indo lá atrás. Ah, eu queria ter pegado o chile nele, mas fiquei... Aonde, onde, onde, onde? Tem três lá, eu estou vendo três. É, 150, 150. Ah, eu estou vendo, estou vendo, estou vendo, estou vendo. Passaram sentido esquerdo. Ah, uma mira vezes oito agora, hein. Olha lá, ó. Putz. SE. Gente, deita aí. Deita aí, Jerry. Deita aí, Jerry. Espera aí, tio. Ah, boa. É o Jerry, né, mano? É o Jerry. Você furava o quê, velho? Não, não. Fui eu que atirei, pô. Eu estava ali e os caras tinham me visto, pô. Se eu não atiro, os caras iam atirar, pô. Tá certo, se você vir, tem que atirar mesmo. Isso não é o Jerry, ele está valendo. Putz merda, eu estou perdendo o sangue, estou perdendo o sangue, estou perdendo o sangue. Eu não estou vendo os caras daqui onde eu estou, não, mano. Nem eu, velho. Nem eu. Vou ficar paradinho aqui. Nem eu. Eu vou correr daqui. Run to the hills. Ah, se a gente tivesse pego o carro, olha onde fechou lá, ó. Mec, volta, 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 volta. Galera, as pessoas que vocês já voltaram. Voltaram lá para onde, gente? Para trás do morro e vão dar a volta para trás do morro. Ai, caramba, tu quer até me acertar como é que o filho do maio é agora? Corre em zigue-zague, tipo. Corre pulando, pô. Os caras fazem isso. É, eu faço isso. Nossa, a taga está pulando. Parece uma gazela. Corre pulando. Galera, ninguém tem cura aí, não? Eu tenho ligadura e kit médico aqui, mano. Quem que é? Também tem. Corre olhando para trás, galera. O cara vai conseguir a gente. Ih, já fechou, né, mano? Tem que dar um safe aí, galera. Tem que dar um safe aí, senão vocês vão tomar tiro e vão cair, mano. Eu tenho um kit médico aqui. Vem cá, vamos todo mundo ficar grupado aqui, ó. E os caras dão um hash. Eu vou ficar aqui atrás da árvore. Tagão. Vou usar ligadura, eu tenho dez ligaduras. Tem vinte e seis minutos. Galera, não é melhor a gente já correr para o círculo? A gente ir correndo. Bora, bora, bora. Vamos, porque os caras vão ter que correr também, pô. Não vamos ficar preocupados só em atirar a gente. Vamos pela esquerda, vamos pela esquerda. Vamos pela esquerda aqui, ó. Didi, essa é a direita. Eu tenho pela esquerda. Não aqui, pô. Essa é a direita, amigo. Você vai falar, vamos pela esquerda e vai pela direita? Não estou entendendo, cara. Vamos pelo meio, vamos pelo meio. É que eu estou indo reto em direção ao círculo, tá ligado? É verdade. Se a gente for muito para a esquerda também, a gente vai acabar abrindo demais. Opa, tomando tiro, hein. Ah, é você? Tomando tiro? Não, alguém está. Eu não. Ah, porra. Vamos embora. Mano. Ele é o cara mais aleatório da vida. Por isso que eu falei tomando, não? Tô tomando. Não, você falou tomando. Ah, verdade. Você falou tomei, tomei. Tô, tô. Não, tomando tiro. Tomando tiro, hein. Alguém está tomando tiro, hein. Foi muito esclarecedor, cara. Galera, fecha um pouco mais para a direita, se não muito para a esquerda, mano. Sim, sim, sim. Fecha, vai fechando. É, pô. Está suave, pô. Está suave. Puta, suave o cacete, meu irmão. Suave o cacete, meu irmão. Suave o cacete. A gente tem que passar dessa bosta aí. Está morto. Deve ter gente nessa casa aí. Não, mentira. Deve ter, não. Está aberto lá. Ah, não está, não. Passa reto. Que se dane. Foda quando você passa nessas áreas aqui, mano. Aí é foda. Muito. Tem que passar quietinho. O G. Ele passando em pézão, ele mesmo. Ele deu janela ali. Derrubava ele para o pai. Não, mas aqui nessa área os caras já vazaram já, mano. Senão não dá tempo. É vazar, o nego é idiota. A gente vai fechar para o caminho. Está na casa, é safe ou Murilo? É, é safe. Então deve ter gente. Deve ter gente, né? A gente está oqueando. Pô, moleque. Essa bosta vai dar dano na gente de novo. Vai. Vai dar dano no mesmo. Agora. Putz. Merda. Pô, os outros caras lá morreram, mano. Certeza, velho. Não precisa. Eles vão morrer, eles vão chegar aqui muito lascados. Nossa, velho. Olha lá. A gente não vai poder parar de correr não, mano. Vai ter que continuar. Pô, bom que o cara não cansa, mano. O cara é foda. Tem gente aqui dentro. É, eu falei. Pera, 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 pera. Fica aí, fica aí que eu pego a outra janela. Deitou, deitou, deitou. Abriu a porta, abriu a porta. Calma, tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Ai, é o Gelli. Caralho, filho da puta. Ai, é mais um. Calma aí, Gelli. Janela aí, janela aí, Gelli. Janela aí, janela, Gelli. Janela, pô. Eu acho que está na janela onde você começou a pegar os caras. Eu morio. Errei a granada. Quebrou a porta, boa. Quem que está atirando, mano? Está deitado, está deitado. Está deitado na porta, eu acho, mano. Desce para a granada. Como é que pega a granada aqui? Ué, 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 você não abre. Eu estou tentando. Eu já abri já. Vou tentar jogar uma granada. Saiu da porta, saiu da porta. Ah, merda. Errei a granada ainda. Foda-se. Cuidado, cuidado. Granada errada. Peguei fogo. Porra, eu falei. Granada errada. Eu peguei fogo, cacete. Caralho, corre, corre, corre. Ele saiu, hein. Saiu não, saiu não, saiu não. Ah, olha isso, mano. Aqui, 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 aqui. Atra, 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 atra. Deixa eu matar. Matei ele. Não, mas tem outro, tem outro. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Deitei, deitei. Já matei, já matei, já matei. Da sua direita, Gelli, aí. Ressuscita, já matei. Ah, já matou, ressuscita. Eu, eu, eu. Vini. Salve o Murilo, salve o Murilo. Calma aí, estou indo. Vini, eu vou morrer. Está fechando, está fechando o time. Eu ia morrer. Ah, me levanta, me pô. Cadê você, mano? Aqui, aqui no canto, do lado da escada. Eu vou morrer, mano. Eu vou morrer, velho. Morrer. Eu vou morrer também. Ah, o time inteiro vai morrer, mano. Vini. Ih, caí de novo. Dois, um, zero. Consegui levantar. Vai, vai. Vai, me levantou quem? Não, não quero morrer. Vamos morrer. Ah, eu quero morrer. Ah, já era. Não vai dar tempo de chegar lá, não, galera. Já era, já era. Cai, já era. Já era, mano. Já era. Eu não vou chegar lá, não, mano. Eu não vou chegar lá, não. Porra, vai chegar só o Gelli, mano. É sério isso? Que merda. Não, eu não vou chegar lá. Já era. Porra, que merda, mano. Ah, não acredito que a gente morreu pra isso, velho. Que isso, time. Que bosta, a gente morreu pro jogo, mano. Porra, que lixo. Não, não, pera aí. Não, porra, a gente deu uma trocação com os caras lá, velho. Tá louco? Não, eu queria ter passado reto, muito bem. Que muito bem passar reto. Os caras iam pegar nós nas costas, filhão. Tá maluco? O problema é teu. Fica quieto. Eu cheguei mais longe. O problema é teu. O cara é um lixo, né, mano? O cara é um lixo, velho. Meu Deus, mano. Desenvolta. Já era. Fui. Caraca, dava pra usar a cura aqui, ó. Dá pra usar a cura aqui, ó. Sim, dá, dá. Aí que tá. Eu podia ter ido me curando, se ligou. Não, não dá não, mano. Dá não. Dá sim, eu usei, porra. Eu usei quando eu tava dando negócio. Não dá pra usar e andar, filho. Não dá, não. Tem que tá parado, meu filho. Não, usar e andar, não. Mas eu paro e vou usar. Ah, é? Beleza, gente. Tá bom, então. Tá bom, tá bom. É.